E claro, esse equipamento tá completamente seguro, sem munições no tambor. Fala pessoal, olha só que coisa mais linda esse RT-044 que apareceu aqui no clube. E a primeira coisa que a gente consegue ver nele aqui de diferente é que ele foi todo polido, deu esse visual aqui espetacular e também o cabo que eu nunca tinha visto esse cabo aqui antes, que simula que Madre Pérola, também muito bonito, dá esse contraste aqui de revólver clássico, como eram os revólveres que a gente encontrava antigamente aqui no Brasil. E essas são todas as melhorias que foram feitas nesse equipamento. O gatilho permanece completamente original e o proprietário disse que ele é até pesado, mas eu achei bem bacana.